Suspeito de matar o Cabo Brama da Polícia Militar de Ribeirão é preso em Pontal. Hoje de manhã uma grande operação foi deflagrada. Alefe Vieira dos Santos, de 23 anos, foi monitorado pela Polícia Federal, que entregou as informações ao setor de inteligência da Polícia Militar. Com os dados em mãos e com policiais fortemente armados, hoje de manhã teve início o trabalho de busca do suspeito por Pontal. A operação policial fez buscas em quatro locais da cidade, mas foi nesta casa, na rua Antônio Aparecido Bestete, no residencial Novo Horizonte, que Alefe foi capturado no início da manhã. Essa casa de quem era? Era da sogra, da mãe, da namorada. Não houve, não esboçou nenhuma reação. Vamos dizer assim, instintivamente, ele pegou uma criança que estava passando lá na residência, ele pegou no colo e tal, tipo assim, para se precaver, mas não houve, não houve cárcere privado, não houve nada, logo ele se entregou à Polícia Militar e foi detido pelo local. O cabo Roberto Abramovícios foi executado com um tiro na cabeça em um posto de combustíveis no Ipiranga, zona oeste de Ribeirão, no último dia 21 de junho. O assassino roubou uma moto e fugiu em seguida. Desde então, Alefe, identificado pela polícia, desapareceu e passou a se esconder em vários lugares. Para se evadir das buscas policiais, ele utilizava o seguinte expediente, ficava pouco no mesmo endereço, ele perambulou pelo Rio de Janeiro, de acordo com ele, perambulou pelo Rio de Janeiro, perambulou por Minas Gerais e nesse endereço ele estava há mais ou menos uma semana. O sogro do jovem, morador em Pontal e que também era procurado pela polícia por envolvimento com máquinas caça-níqueis, também foi preso na operação. Nós apresentamos aqui no distrito, a escrivão de polícia já está realizando a prisão dele e do sogro, o senhor Paulo, e depois a civil já verifica certinho qual que é o local que ele vai ser guardado. Samuel Santos, de Pontal, para o Jornal da Clube.